Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com... Não, é isso, meu. Você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. Ah, loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Imita. Uma galinha. Uma galinha? Não uma galinha. Uma galinha. Imita mesmo ou é pilha isso daí? Não, é... Não é verdade? Então imita a galinha aí. Eu não vou conseguir. Vamo lá. Que porra é? Caralho, tô maluca. A galinha roqueira também. Aí o Igor curte, né? O Igor curte o Vox. Então o pessoal que acha que eu sou só voz do Gugu e Cebolinha eu não sou só isso. Eu sou uma galinha também. Pô, tu tinha que ir no programa... Eu tenho um amigo que foi no programa da... Eu tenho um amigo que foi no programa da Anonsenio. Eu tenho um amigo que foi um amigo que foi no programa da Anonsenio A CIDADE NO BRASIL